A CIDADE NO BRASIL Vai vai me amar, diz que quer, que que meu amor, diz que tem Tem, tem uma coisa por mim, diz que sei meu amor, a vida é ruim Diz que eu sou a estrela mais bonita, diz que sou dos seus cabelos a fita Diz que eu sou a medalha do seu cordão, diz que eu sou o tato da sua mão Diz que vai, vai vai me amar, diz que quer, que que meu amor, diz que tem Quem tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim Diz que vai, 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 vai amar, diz que quer Quer, quer, meu amor, diz que tem Quem tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim Diz que eu sou a sua oração, das horas de mais aflição Diz que eu sou a palavra amiga que diz, faz intriga e dá perdão Diz que eu sou uma praia deserta, aberta pra quem faz o amor Diz que eu sou o remédio, fraterno e qualquer dor Diz que vai, 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 vai amar, diz que quer Quer, quer, meu amor, diz que tem Quem tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim Diz que vai, 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 vai amar, diz que quer Quer, quer, meu amor, diz que tem Tem, tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim Diz que eu sou a sua oração, das horas de mais aflição Diz que sou a palavra amiga que diz, faz intriga e dá perdão Diz que eu sou uma praia deserta, aberta pra quem faz o amor Diz que eu sou o remédio, fraterno e qualquer dor Diz que vai, 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 vai amar, diz que quer Quer, quer, meu amor, diz que tem Tem, tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim Diz que vai, vai, vai me amar, diz que quer, meu amor, diz que tem, tem, tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim, diz que vai, vai, vai me amar, diz que quer, 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 meu amor, diz que tem, tem, tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim, diz que vai, vai, vai me amar, diz que quer, 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 meu amor, diz que tem, tem, tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim, diz que vai, vai, vai me amar, diz que quer, 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 meu amor, diz que tem, 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 tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, a vida é ruim, diz que vai, vai, vai me amar, diz que quer, 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 meu amor, diz que tem, 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 tem uma coisa por mim, diz que sim, meu amor, Por mim diz que sim, meu amor, a vida é ruim. Diz que vai, pois, vai sair de amar. Diz que quer, quer que eu, meu amor. Se você pensa que eu vou sentir saudade Da nossa velha amizade, está enganada porque Eu esperava a sua partida Não existe mulher mais fingida Mais falsa do que você Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Quando eu estava bem Você vibrava Dizendo que a nossa casa Era um jardim florido Hoje a minha vida complicou Você mudou Não quis passar Certas privações comigo Mas vai, me deixe em paz Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Mas vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri Todo mundo bonito As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Quando eu estava bem Você vibrava Dizendo que a nossa casa Era um jardim florido Hoje a minha vida complicou Você mudou Não quis passar Certas privações comigo Mas vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Dizendo bonito Vai, me deixe em paz E não volte nunca mais Faz de conta que eu morri As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir As cinzas do passado o vento leva As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva De motivos pra sorrir Dizendo bonito As cinzas do passado o vento leva Ainda tenho alguma reserva Tchau, 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 tchau